Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tudo tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam bem-vindos aí! Hoje galera, vou mostrar para vocês aqui como trocar o reparo do Drive D405. Tá? Aqui ó, o Drive do reparo D400 e D405 é o mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui ó, nós vamos remover esses seis parafusos aqui, beleza? Ó galera, pronto, tirou os seis parafusos, vai sair a tampa, certo? Vou deixar os parafusos aqui. Pronto, aqui está o Drive que a gente vai, está queimado, que a gente vai substituir. Esses Drives aqui galera, eles têm um fluido que coloca aqui no meio do Drive onde pega a bobina. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai remover o antigo para colocar o fluido novo. É um óleo, né? Vou pegar aqui para vocês verem. Vem junto com o Drive, tá? Aqui no caso é um Drive original. Então já vem com ele. E aí ó, o reparo original. Vamos abrir aqui. Vamos tirar o reparo, esse é o novo. E vem com esse fluido aqui, que é um óleo, tá vendo? É esse que a gente vai substituir. Esse papel aqui galera, vem para a gente fazer a limpeza do óleo antigo, tá? Então o que que vocês vão fazer? Vai pegar esse papelzinho aqui, vai passar aqui ó. Ó, para puxar o óleo antigo. Caso vocês tenham um compressor acessível aí, depois que vocês limparem o óleo aqui direitinho, pode dar uma assoprada nele também para limpar, acabar, acabar de limpar aqui, tirar poeira se tiver, tá? Beleza? Pronto galera, agora que já tá limpinho, a gente vai colocar o fluido. Vamos cortar aqui com a tesoura. E a gente vai colocar aqui, um volto aqui ó. Prontinho, colocado o fluido. Agora você faz isso aqui, para ele chegar no drive todo né. Ó, ele pegar o espaço todo ali. Agora a gente vai vir para essa parte aqui ó, que é tirar o reparo antigo. Eu vou usar essa tesoura aqui mesmo ó, vou puxar ele aqui ó, ele já vai sair. Qualquer chavinha que vocês tiverem aí, só para fazer uma pressãozinha aqui ó. Tirar ele aqui ó, tirar ele aqui ó, pronto. Os dois terminais aqui, você vai desencaixar. Certo? Vamos pegar o outro reparo, o novo que tá aqui. Vamos encaixar os terminais. Ó, negativo, positivo. E vamos encaixar o reparo aqui agora. Ó. Pera aí que tem um lugar certinho de encaixar. Aqui ó, reparem aqui ó. Aqui ó. A travinha. Com um buraquinho aqui nele, para encaixar. Então vamos encaixar aqui. Pronto. Encaixado. Certinho. Agora, vamos colocar para o lugar. Confere com os furos ali. Tá no lugar. Vamos parafusar. Cuidado na hora de parafusar aqui, galera. Ainda mais se estiver usando uma parafusadeira, tipo essa. Na hora de chegar ali, porque o plástico costuma quebrar, tá? Então, vai com bastante cuidado. Esse plástico aqui quebra à toa. Vamos colocar os parafusos aqui. Pronto. Parafusado. Tá aí. Reparo, drive V405 substituído. Simples, né galera? Vocês tem que ter cuidado mais na hora de fazer aquela limpeza do óleo lá. Que é essencial ficar limpinho. Você coloca o óleo novo. Para encaixar o reparo novo. Tranquilo? Então tá ligado, né galera? Gostou do videozão? Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto demais. Aquele abraço. Tchau. 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 O que é isso?